Eu tenho um quote de uma matemática que eu acho muito legal, eu não quero, mas ela fala que você não pode ser matemático se você não for um poeta de alma. Oi time, aqui quem fala é a Julia Jacold, a matemaniaca, e estamos em março, mês da mulher, então aqui no canal só entrevistas com mulheres na matemática para vocês conhecerem várias áreas, várias histórias e se inspirarem, então clica ali no cantinho, assista outras meninas. Então a Gás conta hoje, e estamos aqui com Cíntia. Cíntia, muito obrigada por vir. Conta pra gente, quem é Cíntia, de onde você veio, o que você faz? Então, eu sou gaúcha, mas eu moro no Rio de Janeiro já há dois anos, eu terminei o mestrado no IMPA, agora em março, e agora eu estou me preparando para começar o doutorado em setembro. Que legal! Vamos começar do começo. Como que a matemática entrou na sua vida? Como você entrou na vida da matemática? Como que isso aconteceu? Então, na verdade, eu entrei na matemática muito por acaso. Quando eu estudava no ensino médio, eu não gostava muito da matemática, era só mais uma disciplina comum, e aí, quando eu decidi fazer faculdade, eu estava meio confusa, não sabia muito o que fazer, e decidi que comecei a fazer engenharia. E aí, fiz um ano de engenharia e percebi que também não estava muito feliz, e aí, falei isso para um professor de cálculo meu, e aí ele falou, por que você não faz matemática? E eu aprendi matemática. E eu aprendi matemática. Mas dá para fazer isso, professor? É! Nunca passou pela minha cabeça, fazendo matemática, mas aí eu estava tão confusa, que eu pensei, tá, vamos tentar. E aí, comecei a fazer licenciatura em matemática, e nesse ano o professor falou, ó, tem esse lugar que se chama INPA e tal, nem sabia o que era INPA na época. Vai lá, tenta fazer um curso de verão para te ver como que é, e aí, vim para cá, fiz Algebra Linear em 2016, e aí eu me apaixonei muito, amei, pensei, não é isso. E como que foi essa primeira experiência? Foi a primeira vez que você saiu da sua cidade? Ou você já tinha vindo para o Rio antes? Tinha vindo de pequeno, assim, pra sear, mas foi a primeira vez, assim, não sei, na época eu acho que eu não tinha me adivinado, assim, eu só vim, assim, estava super animada para conhecer, e conheci muita gente legal no verão, conheci a Tainara, e gostei muito, foi o meu primeiro contato também com matemática, com matemática pura, eu só tinha feito cálculo, então não sabia direito o que era matemática pura, e foi bem desafiador, tinha muita questão de limpeza e tal, e aí eu adorei o desafio, e adorei as coisas de formalização e tudo mais, e eu decidi ficar, comecei desde aquele verão, vim, assim, se organizando. Todo verão eu vinha para cá para fazer. Nossa, que massa! E aí, o mestrado foi algo natural, então, se você se encontrou nisso, pensar no mestrado foi um caminho... Foi, foi, até o professor que eu fiz o primeiro verão começou a incentivar, vim para o INP, vim para o verão, aí quando ele viu que eu estava para me formar, foi, não, vim fazer o mestrado, e aí foi andando, assim, foi seguindo o curso. Que massa! E como que foi a experiência de fazer o mestrado aqui? Foi bastante intenso. Como eu falei, eu fiz licenciatura em uma universidade particular, então não precisava estudar tanto quanto eu precisei estudar aqui em mim. Então, eu tive que estudar bastante, mas foi muito legal. A gente faz uma camisade com pessoas diferentes que a gente nunca imaginaria conhecer, e eu gostei muito do que você gostei. E quando você disse que teve que estudar muito, bastante, uma coisa que foi para mim, algo que eu coloquei os olhos, assim, ali, fiquei em atenção, é como estudar, sabe? Como que é a Cintia estudante? Como que você se organiza? Como que faz sentido para ti, se tiver alguma dica? Porque as pessoas sempre perguntam sobre isso. Como estudar matemática? Então, quando eu vim para cá, como eu não estudava muito, eu estava muito confusa também, não sabia muito direito como estudar, e aí a Thaynara foi minha salvação, porque eu comecei a meio que copiar o que ela fazia, até eu aprender o que funcionava para mim, porque nem sempre que funciona para uma pessoa, funciona para outra. É uma receita de bolo, né? É, todo mundo tem um ritmo diferente, mas o que eu sempre, o que eu acho muito importante para mim, estudar matemática, é fazer exercícios. É o meu, assim, fazer muito exercício e treinar, e é para você se acostumar com as coisas. É isso que faz sentido para mim, pelo menos. Show! Agora você disse que você está na fase de terminou o mestrado e iniciou o doutorado. Você já tem uma ideia de uma área que você gostaria de seguir? Como que funciona isso? Então, durante o mestrado, eu acabei fazendo mais disciplinas voltadas para a área do meu orientador, que é a análise harmônica. Então, agora, o caminho natural para o doutorado seria mais ou menos continuar nessa área, ou alguma variação disso. Então, dependendo de onde eu for, porque eu ainda não tenho muita certeza, eu vou estudar alguma coisa com análise harmônica, ou teoria analítica dos números. Tá. Agora, para alguém que está ouvindo isso pela primeira vez, assim, meu Deus, o que é uma análise harmônica? Você consegue dizer isso de uma forma mais acessível, assim? Quais são os tipos de problemas que vocês estão interessados nessa área? Tá. Ai, agora eu quero perguntar o que eu fiz. Peraí, deixa eu pensar numa resposta. Tá tudo bem. A análise harmônica é uma coisa que a gente estuda. A gente quer decompor uma função em sinais. Tem um exemplo bom, que mais ou menos fica assim, quando você está gravando, por exemplo, um áudio e você vai querer mandar para um outro receptor. Você meio que corta, você decompõe em sinais, né? Você trunca os sinais e aí a pessoa vai receber as coisas truncadas e tu quer voltar para a mensagem original. Mas tu não tem todas as frequências, tu pode ter, sei lá, algum vento, passa com que algumas coisas, alguns sinais troquem, alguma coisa assim. Então a gente estuda como a gente decompõe uma função em sinais e quer, depois, dar o sinal e quer voltar para a função. Tá. É basicamente isso. Entendi. Uma coisa mais acessível talvez seja a criptografia, sabe? Você pegar uma informação, transformar ela em algo só para poder ficar mais fácil de ser passado, para então você ter essa decodificação depois. Mais ou menos, já ouvi falar de transformar de piê? Tá, eu já ouvi dizer, mas nunca estudei elas. Tá, é o que a gente estuda basicamente, é tipo, a análise de piê. Mas a ideia é tipo, a gente tem uma função e a gente decompõe, sei lá, a função como somas de senos e cossenos. Uhum. E aí a gente quer depois voltar para a função, mas a gente não tem toda a informação. Assim, eu acho que é um pouco diferente de criptografia em espírito. Porque ela carrega tudo, né? Nesse sentido. É, a criptografia sim, você volta, né? Mas aqui não, a gente está perdendo a informação e a gente quer tentar recompor depois. Uhum. Posso responder isso no final? Pode. Tá, eu vou pensar melhor. Eu poderia dizer que o seu doutorado agora é um próximo objetivo, é um próximo passo da carreira? Sim. Estou super animada para começar o doutorado. Uhum. E olhando agora em perspectiva, assim, desde a Cíntia começou lá na engenharia e tal, qual que foi a parte mais difícil da trajetória? Eu acho que foi o mestrado. Mestrado. Foi a parte mais desafiadora, onde eu tive que vencer muita coisa interna também, né? para conseguir dar conta da matemática do ambiente. Foi mais difícil para mim até agora. Porque o doutorado não me espera. Você pretende sair do Brasil para o doutorado ou você pretende ficar aqui para o Inter? Não, eu vou sair já, isso já é certo. Só ainda não decidi para onde. Agordamos as próximas cenas da Cíntia. Que massa. Quando você diz para as pessoas que você faz matemática, como que é a reação delas? Você é doida? É. Sempre mais ou menos isso aí. Matemática? É. As pessoas não esperam muito. Elas falam, ah, você deve ser, tipo, muito inteligente ou essas coisas. Entendo. E elas perguntam, assim, há uma cobrança de, mas você aplica isso aonde? O que você faz? Não sei. As pessoas sempre perguntam, né? Onde, para que que serve? Mas, é, nem sempre a gente consegue uma aplicação imediata porque a gente está estudando, né? Mas... E nem o objetivo do matemático puro pensar nessa aplicação também, né? Sim, verdade. Eu acho que é sempre bom desmistificar que o papel da matemática é desenvolver uma teoria que pessoas seriam capazes de olhar aquela tela e falar, olha só, serve aqui, ó. E aí, põe em algum lugar, certo? Isso. Talvez não seja aplicado hoje, mas não deve ser, sei lá, daqui 100 anos talvez alguém ache uma aplicação para o que você está fazendo agora, mas... E por isso que é importante existir essa teoria. Sim. Pessoas que continuem pensando nesses problemas que hoje podem ser vistos como inúteis. Eu acho que é sempre o exemplo mais claro, talvez, de mostrar isso, são os números-primos, né? Que a gente pensa neles desde antes de Cristo e hoje a gente salva todas as informações da internet com criptografia, por exemplo. Eles são um papel fundamental. E fora da matemática, quem é a Cíntia? O que que você gosta de fazer? Antes de vir para cá para o Rio, eu gostava muito de dançar. É porque eu mais fazia até mesmo mais em questão matemática. E quando eu vim para cá eu tive que parar um pouco, por causa do ritmo dos estudos, mas... É o que é a minha segunda paixão. Aham. Mas eu sou uma pessoa normal. Eu gosto de sair com os meus amigos, eu gosto de ler, eu gosto de assistir séries. Aham. Aham. Você teve alguma pessoa que te inspirou nesse período? Alguém que você falou assim, nossa, essa pessoa aqui foi muito boa. Ah, eu queria muito fazer o tanto quanto essa pessoa. Não sei, alguém que te motiva, enfim. Eu acho que o meu orientador me inspirou bastante. Eu olhava para ele até, não só como orientador, mas como professora. E eu ficava, nossa, eu quero ser igual assim. E uma outra pessoa também que foi muito importante na minha trajetória, foi o senhor orientador da graduação que me incentivou muito. E se não fosse por ele, eu não teria ido na matemática, muito menos limpa. Aham. Então, essas duas pessoas eu acho que foram chave assim, na minha trajetória. Ah, que perfeito. E se você tivesse que dar alguma dica assim, para alguém que está começando, alguém que está iniciando os estudos em matemática, o que você falaria? Eu diria para estudar bastante, mas não esquecer do resto também, porque eu acho que isso foi um problema para mim durante o mestrado. mas se dedicar e fazer porque gosta e quando você estuda, porque sente prazer em fazer o que você está fazendo, é muito bom e você com certeza vai para frente fazendo isso. Ah, que fofo. Cíntia, meu Deus, eu quase esqueci um negócio. Eu preciso perguntar, porque é algo que a gente sempre pergunta no canal e se eu deixasse de perguntar para ti, todo mundo ia ficar, meu Deus, mas como é que eu vou saber se eu posso andar com a Cíntia no recreio ou não? E a primeira coisa é, no seu natural tem o zero? São números naturais? Não. Não? Você me sentiu perfeito? Eu não tenho zero lá, sabe? Eu gosto muito que ele não esteja, acho que ele me atrapalha existindo lá, assim. Eu vejo que eu conheço poucas pessoas que me considero um zero natural. Você conhece poucas? Meus professores no INPA geralmente não servem um buzeiro, mas... Aham. Eu acho que depende muito da área, assim. Tem muita gente que eu já entrevistei da Áudio, por exemplo, que gosta. Porque aí faz sentido, né, para você olhar algumas coisas, elementos neutros e tal, parece ser interessante usar ou estar lá. Mas, recentemente, faz há tempo que eu não escutava alguém falando que não gostava. E no time de futebol, assim, da matemática, você acha que ela foi criada ou que ela foi descoberta? Para que time que você torce? Eu acho que a matemática está sendo criada, assim. Aham. Tá. Tá, não. Discordo. Aí a gente anda só metade. Eu não sei. Talvez eu... Tenho pensado que cada vez mais eu estou mudando de time. Mas acho também que essa pergunta diz muito sobre o que você interpreta como matemática, sabe? Porque sempre que eu fico pensando se um alienígena viesse aqui na Terra agora, a gente fosse conversar sobre matemática, é claro que a gente usaria os mesmos símbolos, sabe? Tipo, isso é totalmente criado pela nossa língua. Mas eu sinto que algumas ideias elas seriam comuns, assim. Tipo, contar ou... É, tipo, contar... Eu acho que uma forma de percepção de medidas, sabe? Eu acho que essas coisas seriam comuns, entende? Por isso que às vezes me dava vontade de dizer que a matemática é descoberta. Mas pode ser também que eles tenham só uma outra perspectiva e... Às vezes eu fico pensando meio que o contrário. Imagina se essa pessoa, sei lá, galo A não existisse. Talvez a matemática, sei lá, a álgebra tivesse formado um conjunto muito diferente, ou... Não sei. Se não tivesse criado isso, talvez a gente não teria continuado. É, ou tivesse feito por um outro caminho, sabe? Se uma pessoa, sei lá, umas pessoas chaves, talvez. Se uma pessoa não tivesse existido, será que... Como teria sido? Não sei, poderia ter sido completamente diferente. Eu já sei de pensar nisso. A gente talvez não tivesse descoberto as mesmas coisas, né? Isso. Foi criado. Show. Ai, Cíntia, muito obrigada. Tá bom. E é isto. Tchau.